Depois de tudo o que você fez, é muito engraçado você vir aqui na minha escola e dizer que sente a minha falta. Será mesmo que eu vou ter que te lembrar que você preferiu abandonar a sua família para ver com seu amante? Sem nem pensar duas vezes. E agora, oito anos depois, você ficou com saudade. Vem aqui toda arrependida, pedindo para eu passar um final de semana contigo na serra? Você só pode estar doida. Eu e meu pai, a gente está muito bem sem você. A gente está ótimo. Mas não pense que foi fácil. Foi muito duro recomeçar depois que você foi embora. Foi muito duro aturar os olhares, as risadas, os comentários na escola, no elevador, no clube. Você não tem ideia da vergonha que eu senti e do vazio que ficou aqui dentro de mim quando você foi embora atrás daquele cara. Você era minha mãe, droga. Eu que te achava tão perfeita. Eu lembro que toda vez que você saía, eu ia correndo para o seu quarto, abrir o seu armário, só para olhar suas roupas. Aí eu pegava aquele vestido florido, porque eu sabia que era o seu favorito. Eu vestia, colocava o seu sapato, passava o seu batom. Tudo o que eu queria era ficar tão linda quanto você. Tudo o que eu sempre quis na vida era ser igualzinha a você. Mas você não estava muito preocupada com isso, né? Você só queria viver o seu grande amor. Mas cadê o seu amante agora? Porque ao contrário de você, ele preferiu ir lá viver com a família dele. Mas você... Você... Escuta aqui, mamãezinha. Quando você foi embora, eu prometi para mim mesma que eu ia te reduzir ao mínimo possível na minha vida. Que eu ia te reduzir a nada. Para esquecer tudo que você me fez passar. E é isso que você é para mim. Nada. 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 Nada.